Galera, recado rapidinho aqui pra vocês, como vocês estão vendo, eu estou repostando os reacts de Cavaleiros do Digo porque deu problema de direitos autorais e alguns dos meus vídeos sumiram, mas eu consegui recuperar a maioria eu estou pegando esses vídeos e colocando um novo formato que é o que vocês conhecem atualmente que é da janelinha triangular e tal, que nunca me deu problema de direitos autorais então o que eu estou fazendo? Eu só estou pegando o react que eu fiz há dois anos atrás, dois, três anos atrás e reeditando pra esse novo formato que não está me dando problema algum, beleza? Na época também eu estava fazendo pausas enquanto eu estava fazendo a reação então isso pode ser que atrapalhe alguém, tipo, a experiência de alguém ou não goste dessas pausas então só realmente pular que vai estar tudo certo. Fechou? Eu espero muito que vocês gostem dessa reedição, né, reestreia de Cavaleiros do Digo então fiquem com o vídeo. Fala galera, aqui é o Ed, trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez não é o episódio 57 de Cavaleiros do Zodíaco bom, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, porque o negócio vai estar muito louco o Iki está batalhando contra o Chaka de Virgem bom, batalhando naquelas, né, eles estão tipo... é... como é que eu posso dizer? Iki e os outros Cavaleiros foram meio que, assim, deitados na porrada por causa de Chaka então eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como que vai acontecer, porque, assim, em teoria, está todo mundo desacordado, vamos dizer assim mas, eu não sei o que que pode acontecer se todo mundo voltar e começar a bater no Chaka e o Chaka fazer o... e explodir todo mundo, enfim, não sei, não sei vamos aqui ver, mas antes, não esqueça, meta de 150 likes aí, mete o dedo aí nesse like 150 likes aí, vocês vão me ajudar bastante, beleza? essa é a relação, bora lá, react vamos lá, vamos ver o que que... tá todo mundo deitado Chaka deitou 4, mano Iki caiu, caiu, sem sucesso se não fosse não ia cair, ter caído, era o outro dia em sua Começou a chover, uou Mano, coitada da história, deve estar tomando mó chuva lá, velho Oxi Não esperava que você caça, cadê a casa do Início Mas deste, será o fim de estrelos, óculos Eu achei que tinha inundado o lugar onde ele estava, tá ligado? Tipo, aonde ele senta no trono dele, eu achei que ele tinha inundado por causa da chuva E aí eu pensei, pô, deve ser, deve ter inundado Porque o lugar é meio antigo, não deve ter uma estrutura boa E quando chove bastante, inundou Enfim, eu não sei se inundou mesmo Ele tá numa banheira aleatória Que tem vários pilares Enfim, não sei Mano Que bizarro, velho O céu tá vindo Abaixo O que isso quer dizer? Coitada, mano, tá tomando chuva, velho Alguém coloca ela pelo menos num lugar Caramba, ele tirou a camisa pra fazer... Não é se vocês levarem ela pras casas do... Não acasalar aquela torre, mas a casa mesmo É sempre que está protegendo a terra Se eles forem na liberdade de verdade, você fez a contar É a terraça O fogo, o fogo, o fogo, o fogo existia Só resta mais seis horas E isso é mal Porque a gente não conhece metade dos cavaleiros de ouro ainda Do Hyoga, não Mano, eu tô com aquilo na cabeça ainda Que o Ares falou Ele falou Mano, é... O Shaka nunca vai ser derrotado Nem que o céu caia Não é alguma coisa Ele falou alguma coisa nesse nível Mas aí ele começou a ficar tipo Não é possível Tipo Oh, meu Deus Eu realmente não entendi o que pode ter acontecido Será que ele fica mais fraco na chuva? Não, acho que não faz sentido isso Eu realmente não sei o que que... O que que ele ficou preocupado Mas isso... Isso significa que tem alguma fraqueza Tem alguma... O Shaka tem alguma fraqueza Ele não é... Tipo É... Não é Deus, né? Ele não é perfeito Então, vamos ver Agora tudo terminou pra você Caraca, ele meteu o fake zão? Uh Eu não posso acreditar que ele ainda continue vivo E depois do meu ciclo tem seis existências Será que ele importava com a sua constelação protetora? Parece que nem o fogo infernal e os azuras puderam me deter É por isso que me expulsaram a pontapés Estou aqui Expulsou Agora é a sua vez de cair dentro do fogo do inferno Você está sob controle do meu golpe fantástico de fênix Você pode escolher um dos seis mundos Para onde irá, Shaka? Mano, se os... Se os... Aprendizes dele não caíram nisso Você acha que ele vai cair? Os seis mundos são apenas para os tonos Eu sou o cavaleiro mais próximo de Deus E não tenho nada a ver com o que é? Por que ele existe tanto? Não tenho uma chance em um milhão em me deter Se estiver disposto a ir embora agora Eu não tirarei sua vida, fênix Eu estou sendo general, professor Vou lhe dar a chance de fugir Nós somos irmãos que não tivemos laços estreitos com nossos pais Nós estamos prontos para dar as nossas vidas por Atena Ou morrer por uma causa justa Eu não posso morrer enquanto não te pegaram, está entendendo? Bonita fraternidade, sem dúvida Então que tal se você voltasse para o inferno? Quem verá no inferno é você! Ah é? Ainda tem resquícios do efeito do ciclo dessas existências de sua volta? Tem? Pausa O mais legal é que nessa luta aí está assim Um não pode ser afetado pelo golpe fantasma do Icky Porque ele é, como é que é, os aprendizes dele falaram Ah, ele é livre de qualquer tipo de medo, alguma coisa assim E o outro não pode ir para o inferno Sendo que ele meio que já, meio que vivenciou o inferno Então tipo, para ele é fichinha Então tipo, um cautera o outro Ou seja, alguma coisa vai ter que acontecer aí de novo Ou o Seiya, ou todo mundo acorda aí E fica quatro contra um O que eu acho difícil Mas, que eu acho que não vai acontecer Mas, não tem o que, tipo, muito assim o que fazer, tá ligado? Tipo, um cautera o outro Não tem Alguém vai ter que criar alguma coisa nova aí Enfim E o mais próximo que está de criar alguma coisa nova É o Shaka Ele está sendo traído? Eu sinto como se estivesse sendo absorvido até o que se troca com o local de Chakra. O que é isso? O que? O que é isso? É sua pintura? Aqui é a parte da peritência. O que? O que está dizendo? Mas não é possível. O lugar que fica na fronteira da morte. Sim. É o lugar. O lugar que as crianças se envolvem em uma primavera e ele vai para possuir um ator de terra para todos os pais, como você pode observar à sua volta. O que acha? Mas dizem que os demônios vêm aqui para derrubá-las. Mas me diga, não é você que vem lá andando o Fênix? Olhe. O que é aquilo? Caraca, velho. Mas eu acho que isso é uma ilusão. Sou eu quando era criança. Isso significa que o bebê que eu estou segurando é... Chum. É o Chum. Meu irmão querido, Chum. Ai, meu Deus do céu. E esse casuinho é muito difícil. Ele está pisando em pedras. Eu achei que era grama. Nossa. As pedras totalmente pontiagudas. Mas o que é isso? O Chum está ficando cada vez mais pesado. Provavelmente... Eu ia falar. Provavelmente ele... Sujou as fraldas. Até parece que eu estou segurando com uma pedra pesada. Estou falando. É ilusão. Se ele está pensando tanto, deveria soltá-lo. O quê? Mano, é o Chaka? Assim você se sente na rívia. Eu jamais vou soltar ele. Jamais. Se você não soltar, você vai soltar a rívia. Livre-se da carga e salve-se. O que está esperando? Se ele não se sente na rívia. Você será livre para voar. Tipo, eu entendi em teoria, mas não faz sentido... Não faz sentido o que está acontecendo aqui agora. Eu entendi na teoria. Na teoria. Mas não faz sentido o que está acontecendo aqui agora. Ah, velho. Não consigo pensar em o que pode ser. Tipo, eu pensei assim, ah, ele está tentando afetar a mente do Ike adulto por uma ilusão que ele está criando de tipo, ah, você abandonou seu irmão, ou você deveria ter abandonado seu irmão para você ficar mais forte e tal, mas... Não. Não faz sentido. Porque, enfim, estou bugado. Eu estou bugado. Enfim. Não, eu tenho certeza que existe um lugar bonito e tranquilo. Mais adiante, eu levarei o meu irmão até lá. Não importa o que aconteça. Não importa. Ele está pisando nas pedras mesmo, ó. Cara... Nick, eu posso salvar somente você. Não! Não! Eu vou pausar já já que eu vou contar uma história para vocês. O que aconteceu. Eu odeio coisas que afetam a palma do pé. A sola do pé, na verdade. Odeio. Acho que dá para pausar agora. Vou pausar agora. Mano, uma vez, estava uma pessoa gritando umas duas, três... Era madrugada. Três, quatro da manhã e tal. Tipo, todo mundo acordou. Todo mundo acordou. Todo mundo. Aí a gente foi ver aqui na janela, mano, tinha uma pessoa segurando o pé, gritando. E ela tinha cortado a sola do pé numa garrafa. Ela pisou numa garrafa, ela cortou a sola do pé. Meu, dava para ver muito sangue assim no chão. E, mano, dá uma aflição só de pensar, porque, mano, é a sola do pé, velho. É um dos lugares mais sensíveis do corpo. Imaginar que um vidro, uma garrafa de vidro, fez assim, ó... Que aflição, velho. Que aflição. E outra, é para ter costurado aquela... Caralho, é para ter costurado a sola do pé lá. Caralho, que aflição, velho. Por isso que eu não... Mano, tem duas coisas, na verdade. Agora, eu falei que foi uma que era só por causa do olho. Não. Tem duas coisas que me dão muita aflição. Coisas que envolvem sola do pé, corta, alguma coisa assim. E olho. Cara. Como está se sentindo por ter conhecido você mesmo quando criança? É, então. Foi o que eu falei. Para afetar ele, adulto. Eu dei o golpe fantasma, mas sou eu que vi a ilusão. Golpe fantasma, me fere! Será que o capacete repetiu? Talvez tenha sido o capacete que refletiu. Ou não. Ou não sei. Ah, velho, sei lá. Ou talvez aquela aura que ele... Não sei se é a aura ou se é a energia, mas enfim. Que ele deixou nele. Mano, é só levar ela para a casa do... Do movie. Editoro, né? Mu Editoro, né? Tom, no ponto, no ponto, no ponto, no ponto. Você quer que nunca, nunca conseguirá chegar até o lugar da luz. Isso será depressível e impossível. Não precisará mais da sua armadura Eu vou que o malo deve ser Eita prima Mano Eu não posso acreditar Isso não pode acontecer com as armaduras mais fortes Das 88 constelações Agora eu vou gravar o seu sofrimento Sensação Pula Isso deve dar doer Se alguém faz isso aí em mim Eu morro Minhas costas já não é muito boa Isso tá me lembrando um Fatality Que o cara tem que torce O airbag torce o cara Mano Peraí que eu tenho que processar o que tá acontecendo Primeiro a armadura dele já era Tipo já era Virou pó Como que vai retornar a armadura dele? Eu não sei O Mu tem que fazer milagre E provavelmente ele vai ter que dar o sangue Vai ter que dar o sangue do corpo dele inteiro Pra conseguir recuperar a armadura Segundo Segundo Ele tá virando um Seiya 2.0 Porque ele não para de voar Cara Eu tô em choque Eu tô em choque Vocês falaram que ele é forte Mas mano Eu realmente não imaginei que ele seria tão forte O cara Simplesmente Estalou os dedos igual o Thanos E transformou a armadura dele em pó Enfim Ele vai queimar o cosmo dele? Eu tenho certeza que aqui será o bastante É aquele negócio lá do Buda, não é? Seu poder é semelhante ao de um macaco na rua de Buda Achou que tinha sabato e do muito longe do meu alcance? Mas veja a pequena distância que eu dou Eu estou vendo O único caminho é atacar E eu vou fazer com todo o meu poder O que ele tem que fazer? O que? Eu continuarei atacado 100 vezes Milhares de vezes Se for preciso Até que o vença Igual a uma criança Que nunca desiste de levantar pedras Na margem da penitência Não seja a dolo Não me resta Boter algum pra me atacar Sem a sua armadura O fogo do inferno já o apoiou Babi O que você tá fazendo com ele? A fênix parça Ah é verdade A armadura dele não pode ser destruída por causa da fênix É verdade Eu tinha esquecido disso Cara Eu tinha esquecido disso Puta É verdade Que a armadura volta É verdade Mano Agora eu tô muito mais feliz Tô muito mais feliz Tô muito feliz Eu tinha esquecido Eu tinha esquecido Eu tinha esquecido Que não funciona só no Ik Funciona na armadura também Quem que destruiu a armadura do Ik Uma vez E a armadura voltou Eu não lembro Quem que foi? Foi quase no começo Foi bem no comecinho Acho que ele tava Ele tava do mal ainda Ou ele tinha acabado Se tornado bem E acho que enfrentando Os caras de Os caras negros lá Os cavaleiros negros Mas Mano Verdade Verdade Eu tinha esquecido disso Nossa Velha Já tô até imaginando Vocês É que vocês não terminam de assistir o episódio Pra depois digitar Vocês vão digitando Conforme vai passando o episódio Já deve tá todo mundo Deletando lá as mensagens Já De fato eu ouvi Que a armadura de fênix Tem a capacidade De se reconstruir É uma capacidade Que nem mesmo As armaduras de ouro Possuem Adore só vendo Já Não importa Quanto bom poderoso Você seja E o número de vezes Que me vencer Eu reviverei outra vez E sempre o ganharei Sempre Ou seja Ele é perfeito Pra enfrentar o Shaka O que? O que? Eu já te falei Mesmo que uma vez Não funcione Continuarei Em sete anos de meses Até o cair Exausto Enquanto ainda tiver vida Exatamente Como sua vida Se digitar em breve O que disse? AVE 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 O que? O que foi isso? Eu vou tentar mil vezes E não sei o que Errei Perdeu O que foi isso? O cara botou da água pro vinho Não Eu vou te derrotar Eu vou te socar cem vezes Que não sei o que Isso aqui Errei Ah velho Ferrou velho E agora? Meu Deus do céu Eu sou um bosta Minha vida não faz sentido mais O que que foi isso? O cara mandou um perdemo Do nada velho Que isso velho Nossa E que você já foi melhor Isso aí Isso aí é coisa do O Ryoga tá fazendo efeito No pessoal O Ryoga tá 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 morto lá Acho que incorporou No Wiki aí Pra uns Segundos aí Mas se eu não o apanhar Não poderia salvar Seia entre os outros E os filhos da olho Jamais poderia salvar a Terra Ele fosse um homem Que conseguiu ver O fundo do terrível inferno Admito que foi um grande erro meu Por ter tentado fazê-lo cair Os seis mundos Como fiz agora Tipo isso Onde quer ser grão? Merece ser mandado pra lá No estado físico mais condizente Você não terá mais a mínima condição De ressuscitar Por mostrar a maior sabedoria De chave de ficha É algo que te surpreenderá Agradávelmente Mano esse cara tem muita coisa Na mão ainda O tesouro do céu O tesouro do céu O que é isso? O que é que ele tá fazendo? Ele tá materializando alguma coisa? Sai que o tesouro do céu É a verdade do universo Este tesouro é o mundo Da perfeita harmonia O tesouro do céu é a suprema arte Une ataque e defesa do som Ataque e defesa do som E que veja Agora o tesouro do céu Vai acabar Com seus cinco centímetros O que está dizendo? Ele abriu os olhos De novo tirou a armadura dele O que é isso? O que é isso? Minha mão Eu não posso mexê-la Minha filha de ferras Todo meu corpo está adormecendo Eu não posso me mexer Eu não posso me mexer Eu não posso Eu não posso Mano, é muito louco, né? Shaka Diver A gente tem 30 mil coisas, velho Ele tem 30 mil coisas O Seiya só tem o meteoro de Pegasus O Hyoga tem o pó de diamante E o explosão aurora Que eu acho muito legal Shiryu tem a colera do dragão Iki tem o ave fênix E o golpe fantasma Mano, Shaka tem tipo Eu acho que eu Não sei se foi cinco Ele tem cinco coisas, velho Tem aquele negócio de deixar ele paralisado Um lá longe Tem o negócio que faz ele ir para as seis casas aí Tem isso aí Tem... O que mais que ele usou? O que mais que ele usou? O negócio lá de sangue dele Que ele fez o negócio lá Blá, blá, blá E deve ter mais um aí Que eu não estou lembrando Mas, mano O cara tem várias coisas, velho Por isso que eu falo, mano Para, Shira De querer ficar fazendo Meteoro de Pegasus Toda hora, velho Inventa alguma coisa nova, mano O cara tem cinco coisas, velho Como que enfrenta um cara desse? Eu sou paralisado Isso mesmo E que acabou de perder Todo o seu sentido do tato O quê? Ele vai perder os cinco sentidos Não pode se mexer Perder os seus poderes Mano, que mal, velho Que mal Isso é muito mal É bad É bad É muito bad Cara Eu não sei, velho Sinceramente Eu não sei desse cara É legal, velho Ele simplesmente está tirando Ele está brincando com ele Ele está tirando todos os... Eu não tenho olfato Consegue muito respirar Não sentir mais o cheiro dos inimigos Eu destruí os seus sentidos do tato Falta audição Falta... Baladar E falta visão E agora me diga Com quantos sentidos você gostaria Mas continuassem os felizes? Paladar Já que para tirar algum Para escolher algum paladar Já que você não pode... Vai soplicar pela sua vida? Responda Chaca 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 Você é que possui um grande poder Por que então você ajuda o mestre Em seus planos Manígros? Você é que tem um poder tão próximo de Deus Deveria reconhecer a verdadeira natureza do mestre Ou por acaso Você está a serviço dele Sabendo que é malvado? Pausa Não vou deixar eu explicar Porque eu quero ter a minha teoria Eu acho Que É... Não, porque ele teria olho vermelho, né? Então Eu achei que o cara tinha usado aquele Negócio lá Na cabeça do Chaca Por mais que ele seja forte Ele foi pego desprevenido Eu não sei Mas, mano Não faz sentido uma pessoa tão sábia Uma pessoa tão esperta Uma pessoa tão poderosa Ser, tipo Um bocó E não saber que Atena é É a Saori E... Ou pelo menos saber que Atena não tá lá Eu realmente Eu não sei O que que ele pensa Eu acho Na minha opinião Tirando esse fato dele Tipo Eu acho que ele é um bocó Eu acho que ele Ele deve ser tipo Igual eu virgem mesmo Ele tá de boa Ele não liga pra nada Ele só tá de boa Ele só quer Fazer o dele Proteger Já que a missão dele é proteger a casa dele Ele vai proteger a casa dele Mas ele não tá nem aí Se o cara é do bem Se ele é do mal Ele só tá de boa na dele É isso Tá bom Eu acho que é exatamente isso Por ser de virgens também Então assim Cara, não sei Enfim Vamos ver se ele responde aqui nesse episódio Nossa, ele tá muito estranho Tá muito mal desenhado Eu destruí o sentido do paladar Por causa disso Não pode dizer uma só palavra Resta uma visão E outra visão Qual delas você gostaria Que eu destruísse primeiro Félix Bom, já que ele não pode falar mais nada Entendi Deseja perder os sonhos Que ainda não perderam o espírito de luta Não é mesmo Se eu não vencer Será o fim de todos Agora só resta o sentido da audição Enquanto você ainda pode me ouvir Eu vou me dizer uma coisa Eu sou dos cavaleiros de Atena Que usa a vacuna de ouro Der Eu luto sempre em nome da justiça E nunca em nome da maldade A verdade do universo É tudo aquilo que é transitório Não existe justiça perfeita E nem maldade Eu tenho a capacidade de enxergar A essência de qualquer coisa E seguro que eu vi A essência do mestre justiça Não concorda comigo? Mas é uma justiça errada Já é a segunda pessoa que fala disso Que ele faz uma justiça Cara, olha esse cara, velho Olha esse cara Pelo amor de Deus Esse cara é muito forte Esse cara é muito poderoso, mano Eu tô em choque Eu tô em choque Pelo meu signo Eu tô em choque pelo meu signo Ele é muito forte, cara Que isso? Essa é a Tena chorando Entre aspas Caraca, vai acabar o episódio assim, velho Meu Deus Ainda bem que eu posto dois episódios Que eu não ia aguentar, velho Sinceramente, eu não ia aguentar Eu não ia aguentar Nem ferrando esperar Nunca Nunca Mano Que tenso, velho Que tenso Bom, era Espero que vocês tenham gostado desse episódio Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos episódios Que ainda é hoje Graças a Deus Vejo vocês nos próximos episódios Valeu, galera Falou e até Mais Tchau 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 Tchau